Estamos de volta com o canal livre especial, lá ao vivo, com o encontro dos candidatos à vice-presidência da república. E nesse terceiro bloco, o candidato volta a perguntar para candidato. As regras são as mesmas do primeiro bloco. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Cada candidato escolhe para quem vai formular a pergunta. Porém, cada candidato só poderá ser perguntado duas vezes durante o bloco. De acordo com o sorteio prévio, o primeiro a perguntar é o candidato Índio da Costa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e a quem dirigi-la. Bom, minha pergunta vai para o Michel Temer. Michel, a gente tem aí nos últimos 15 dias escutado fatos escabrosos. A gente escuta uma denúncia, o governo vai lá, conta uma versão, depois não é bem aquela. Depois muda a versão de novo e aí vai piorando, piorando, piorando. Acabou na queda da ministra Erenice, que foi colocada pela Dilma. As duas são muito próximas. A Dilma sabia e era conivente ou ela é incompetente nas escolhas dela? Posso responder? Michel Temer. Olha, em primeiro lugar, Índio, o governo não tomou providências diversas, tomou providências imediatas. Tanto que muitos foram afastados dos seus cargos. Aliás, é um dado curioso. Você sabe o que eu estava examinando? Na verdade, em matéria de servidores públicos, cerca de 3 mil servidores foram afastados nesses oito anos de governo. Além de várias empresas que foram inabilitadas para licitações por terem se comportado inadequadamente na sua atividade pública e na sua atividade privada. No caso particular que você menciona, o governo tomou providências imediatas. E você se recorda, no último debate, nós chegamos a conversar um pouco sobre isso, discutir esse tema. E nós temos que ter consciência de que nós vivemos num Estado, aliás, diz a Constituição, democrático de direito. No Estado de direito, você, quando acusa, você tem, logo em seguida, um indiciamento, seja administrativo ou judicial. Você tem toda a fase de probatória, você tem a instrução e, afinal, é que você tem a absolvição ou condenação. Então, não há como sair desses parâmetros. Que haja acusações, que haja indicações de eventuais ilícitos, muito bem. Mas você tem que aguardar o julgamento final. Se você não aguardar o julgamento final, você acaba transformando a questão, se me permite dizer, em uma questão meramente eleitoreira. Você vê que essas questões surgem muito agudamente nas vésperas das eleições. E não se sabe bem de onde vem, como vem. O fato é que se há acusação, há apuração. Portanto, eu tomo a liberdade de discordar da sua primeira afirmação, de várias versões, porque o governo não titubeou nessas matérias. Sempre que houve algum fato supostamente delituoso, este fato vai para o tribunal ou vai para as instâncias administrativas competentes. Aliás, este caso foi para o Conselho de Ética, foi para a Controladoria Geral da União, e certamente, seguramente, vai acabar no judiciário, que é o foro próprio, para examinar essa matéria. Agora a réplica do candidato Índio da Costa. Não respondeu a minha pergunta. A pergunta é, a Dilma era ministra na época em que houve essa corrupção, que apareceu um pacote de 200 mil reais na mesa de um assessor na Casa Civil. O rapaz perguntou que dinheiro era aquele, e disseram, é a suborno por conta da compra de remédios, que foi feita pelo Ministério da Saúde, mas com autorização, naturalmente, por ordem do Ministério da Casa Civil, da onde a Dilma era ministra. A minha pergunta é, a Dilma é incompetente para escolher os seus assessores, ou a Dilma, ela era conivente com o que acontecia na Casa Civil? E a segunda pergunta, já que eu tenho um pouco mais de tempo, e vê se você consegue no seu tempo responder, qual é a verdadeira relação entre a Erenice e a Dilma? Porque a Dilma sempre disse, andava de braço dado com ela para cima e para baixo, que ela era pessoa de total confiança. O presidente Lula não queria nomear a Erenice, mas por pressão da Dilma, nomeou a Erenice. Naquele mesmo cargo, onde teve o escândalo do Valdomiro, onde teve o escândalo do Mensalão, agora o escândalo da Dilma com a Erenice, e eu queria saber que você pudesse nos esclarecer dessa relação tão próxima de Erenice com a Dilma. A tréplica agora, de Michel Temer. Eu vou esclarecer, você usou a lei do tempo, né, para fazer a questão, mas eu vou esclarecer. A Dilma tem dito com muita frequência que ela quer a apuração integral de todos esses fatos. Ela não quer nenhuma benesse em relação a esta matéria que surgiu, que veio a público nos últimos tempos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ela era de confiança. Pelo menos é o que se divulgou. Mas vocês sabem, Índio, que muitas e muitas vezes pessoas de confiança traem a sua confiança. Eu não quero significar com isto que a ministra Erenice, a ex-ministra Erenice, tenha traído confiança. Até porque seria concordar com a acusação que irresponsavelmente se faz logo no primeiro momento, sem a apuração devida. Mas quero dizer que muitas e muitas vezes você tem pessoas de confiança que traem a sua confiança. Eu sou o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, tenho pessoas de confiança. Não sei se, num dado momento, eles traírem esta confiança e eu não poderei ser responsabilizado. De modo que a Dilma não sabia desses fatos e tem reiteradamente afirmado esta... tem feito essa afirmação. Muito bem. Agora, quem pergunta é o candidato Guilherme Leal. Candidato, 30 segundos para a pergunta e a quem dirigi-la. Eu vou endereçar minha pergunta ao candidato Michel Temer. Caro Michel, ontem o presidente Lula disse num comício em São Paulo que o Brasil não precisa mais de formadores de opinião e afirmou nós somos a opinião pública. Eu queria que o senhor avaliasse se esse tipo de posicionamento do presidente Lula e da candidata Dilma com relação à imprensa, que o senhor agora há pouco, numa outra resposta, disse que é de respeito. O tempo... Qual é a sua apreciação sobre essa manifestação? Mas, Guilherme, você sabe que eu estava presente nesse comício. Fui no comício em Campinas. E o que o presidente Lula quis significar, e foi uma afirmação naturalmente política, o que ele quis significar é que alguns órgãos de informação, eles assumem uma postura que é típica de um partido político. Ou seja, ele até explicou esse é o típico de um partido de oposição. Quando, na concepção dele, o que a imprensa, certos setores deveriam fazer, era, pode até assumir uma posição editorial em favor desta, daquela candidatura. Mas, ao expor os fatos, deve expô-los sem emitir uma opinião em função dos fatos. De modo que foi uma afirmação meramente política e num comício. Ele, em nenhum momento, se disse contra a liberdade de expressão. O que ele quis dizer foi o seguinte, por mais que cheguem informações aos eleitores, os eleitores hoje têm consciência daquilo que devem fazer no seu voto. E quando ele disse, não são os formadores de opinião, ele quis dizer, não é a narrativa de um fato determinado que vai influenciar o eleitorado. Porque o eleitorado tem os mais variados meios de comunicação. Você veja o que faz hoje a internet. Hoje não é só o jornal, não é a revista, não é só a televisão, não é o rádio, mas é também a internet. São vários setores do rádio, da televisão, outras revistas, outros jornais, que também podem ajudar a formar uma opinião. Eu creio que ele se direcionou mais para dois órgãos de imprensa, nada mais do que isso. Foi uma afirmação política que não tem nada a ver com a limitação da liberdade de imprensa. Porque, olha, eu volto a dizer, eu sou candidato, nós somos aqui candidatos à vice-presidência, de modo que nós teremos alguma significação ou muita significação durante o governo. E eu estou a dizer aqui que jamais nós toleraríamos a ausência da liberdade de expressão. E também assim, toma a liberdade de repetir, tem sido a palavra da candidata Dilma. A réplica de Guilherme Bilhão. Caro Michel, eu espero que a sua posição seja correta, mas eu diria que a manifestação do presidente Lula, associada à manifestação do José Dirceu, já mencionada nesse debate, e a outras manifestações que colocam em dúvida no programa do PT, que depois cancelado, que visam cercear ou reduzir a manifestação plena da imprensa, nos geram profunda preocupação. Porque nós entendemos que por uma livre democracia é absolutamente necessária o pleno exercício de informação do eleitorado da população brasileira e que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. E por isso mesmo entendemos que um segundo turno é absolutamente indispensável para que estas questões programáticas, a verdadeira opinião de cada uma das candidaturas possa ser absolutamente conhecida do eleitor brasileiro. Réplica de Michel Temer. O Guilherme Leal, cerceamento à imprensa, a liberdade de imprensa, com tudo que a imprensa tem publicado, em que momento do governo Lula, olha e fora, oito anos de governo, que você tem a indicação de que houve o cerceio à liberdade de imprensa? Em que momento o governo, como diz a Dilma, sequer telefonou a uma editoria, ou a um jornal, uma televisão, o que fosse, para impedir a manifestação livre? Quer dizer, não só não houve cerceamento da liberdade de imprensa, como não houve sequer um gesto concreto, um mato simbólico que fosse, que revelasse esse cerceamento da imprensa. Ao contrário, o que há sempre, por mais que haja setores, eu não quero dizer que não haja setores que possam pretender que se limite à livre expressão, à liberdade de expressão, mas não valem as palavras, valem os atos. E o ato do governo sempre foi prestigiando a liberdade de imprensa. Muito bem, agora, ainda de acordo com o acordo do... Obrigado.